A última menina que comigo se meteu Parou no hospital perguntando por mim Cadê ele? Cadê ele? Dinotrola menina, tô muito mal Mas quando eu te vi comendo batatinha Eu só queria ver se tu tava sozinho Se tu tava parada na esquina Que legal, ouvindo o rock and roll Então que tal? Eu tô nessa e dance o rock and roll Eu tô nessa e dance o rock and roll Ela nessa e dance o rock and roll Te controla garota, meu problema é mental Meu sangue é muito quente, eu tô muito mal E se tu pula fora agora, vai ser legal A última menina que comigo se meteu Parou no hospital perguntando por mim Cadê ele? Cadê ele? Te controla menina, tô muito mal Mas quando eu te vi comendo batatinha Eu só queria ver se tu tava sozinho Se tu tava parada na esquina Que legal, ouvindo o rock and roll Então que tal? Eu tô nessa e dance o rock and roll Eu tô nessa e dance o rock and roll Eu também é essa e dance o rock and roll Te controla garota, meu problema é mental Você é muito quente, eu sou muito mal Mas quando eu te vi comendo batatinha Eu só queria ver se tu tava sozinho Se tu tava parada na esquina Que legal, ouvindo o rock and roll Então que tal? Eu tô nessa e dance o rock and roll Eu tô nessa e dance o rock and roll Eu tô nessa e dance o rock and roll Eu tô nessa e dance o rock and roll